Oi, oi perfumados! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a mini coleção de perfumes do meu filho, do Theo. Assim, os perfumes são do Theo, são infantis, mas a gente usa, né? Eu uso, ele usa e tá tudo certo. Eu vou começar mostrando pra vocês um aqui que ele é da Avon. Ah, gente, se você gostou de conteúdo, aproveita esse momento, inscreve aqui no canal e deixa o like. Esse daqui, gente, ele tem uma pegada de perfume assim, mais rapazinho, sabe? Ele não parece um perfume de bebê. Na verdade, meu filho não é um bebê, né? Mas assim, eu quis dizer, um perfume, ele não parece perfume com aquela pegada de lavandinha, assim não, sabe? Que é perfume bem infantilzinho mesmo, não. Ele tem pegada de um perfume assim, mais juvenil. Ele é da Avon, né? Dessa linha da Disney, dos carros, e ele é muito gostoso. Esse aqui eu não usei em mim, não, só usei no Theo até hoje, mas eu já senti assim, o perfuminho mais forte. Em segundo, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que é da Alboticário. Gente, Spolox, eu acho que é esse nome. É a pronúncia certa, eu não sei. Eu acho esse frasco aqui uma gracinha, esse aqui já tá no final e também segue o tipo daquele dali. Um perfume também mais, assim, pra crianças maiores. Mas ele é muito gostoso. Já tá acabando já. Eu vou até aproveitar esse dali, porque eles abrem, né? Vou colocar algum outro perfume. O terceiro que eu vou mostrar pra vocês, esse daqui eu uso, tá, gente? Ai, gente, que delícia esse Giovanna Baby, gente, essa colôniazinha. Vou dar até uma cheiradinha aqui. Esse aqui já tem aquela pegada mais infantil, bebê mesmo, porque é uma lavanda bem gostosinha e eu adoro ele. Esse aqui eu já usei também. O terceiro que eu vou mostrar pra vocês, eu já até mostrei esse daqui, olha onde que já tá. É o Pretty Baby, né? Que é a mistura do Pretty Blue com o Baby Smell. Eu uso e também uso Nutella esse daqui, gente. Muito gostoso. Eu gosto de colocar nele pra poder, na hora de dormir, ele dorme comigo, a gente dorme agarradinha e é cheirinho bom. Também vou mostrar esse daqui, gente, que é da Mini. Gente, perfume. Vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa que eu não vejo que tenha gênero e nem tenha sexo. Ah, um menino com perfume da Mini. Pra mim não tem problema nenhum. Eu não tenho esse tipo de, essa pegada de preconceito. Esse perfume é meu, mas como ele é infantil, eu também uso Nutella. Um cheirinho de morango maravilhoso. E pra mim não tem problema, tá, gente? Eu não sou esse tipo de mãe. Se o meu filho entrar numa loja e ele gostar de uma boneca, me julguem. Ele vai ter a boneca que ele quiser, tá? Porque eu não tenho essa coisa de preconceito que menina brinca com isso, menino brinca com aquilo, que rosa é cor de menina. Não, não tem isso. Então, assim, eu uso esse perfume aqui da Mini nele. Ele é muito gostoso. Esse aqui tem cheirinho de bala de morango. Mais um também que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é bebezinho de verdade, né? Isso aqui é pra dormir, gente. Quando eu não tô afim de passar perfume nenhum, que eu não quero, assim, um cheiro mais pesado. Eu uso esse daqui em mim também. Essa colônia é da... Uma da Mônica, né? É da marca Hugs. É uma marca de fralda, lenço umedecido. Super baratinho. 10 reais nas farmácias, mas que delícia. Esse daqui, gente, que gostoso. Vocês conhecem essa linha da Natura, Nature? Esse aqui é Subindo na Árvore. Eu nunca tinha lido o nome dele, que eu sempre falo assim, ah, o verdinho, o roxinho. Eu já tive o verdinho, que eu também não lembro o nome. Mas esse aqui é super gostoso. Também não tem pegada, assim, de perfume muito infantil, tá? E também parece perfume, assim, pra adolescente e tudo. Mas, assim, não é nenhum cheiro forte que não dá pra uma criança usar. Quando eu falo assim, é porque tem uma pegada de perfume mais elaborado. Muito gostoso. Vem com o borrifador direitinho. Uma delícia. Esse aqui eu já usei em mim também. Esse aqui é um clássico, né, gente? Mamãe bebê, meu filho tem 5 anos, mas... Filho pra mãe é sempre um bebê e esse cheirinho aqui é tão gostoso. Eu até mostrei num vídeo de acabados, né, que tinha acabado dele, que eu comprei outro. Muito gostoso. Adoro sentir esse cheirinho no meu filho. E aí, mim também. Tô querendo comprar o roxinho dele, que eu ainda não conheço. Também tem esse daqui que tá acabando. Não vai dar nem pra ver o nome. Mas ele é da Avon, esse aqui, gente. Aquela linha de neném da Avon, ó. Já tá bem no restinho. Também é um cheirinho muito gostoso, puxado pra lavanda. Tem esse aqui também, que é da Jequiti. Esse aqui é o do Ben 10. Pequenininho também. Eu acho que ele é daquelas miniaturas de 20ml, 25ml, né? Gente, também tem pegada, assim, de rapazinho esse aqui. Apesar de ser do Ben 10, seja um desenho infantil tudo. Tem uma pegada, assim, de perfume mais rapazinho. Mas é muito gostoso também. Esse aqui ele já usou bastante. Esse aqui eu costumo colocar no Téo. Esse, tanto esses aqui de trás, assim, mais rapazinho. Eu coloco mais quando ele vai sair. E esse daqui, assim, eu costumo usar mais em casa. Agora, pra dormir, esse daqui da Giovanna Baby. E esse daqui são maravilhosos pra dormir, gente. Nossa, que delícia pra botar pro meu filhotinho dormir. Esse aqui é meu e dele. Muito meu e dele esse aqui. Que é o Petit Lavande. Ele parece demais. Lembra demais com o Machéri. Pra quem ficou órfão do Machéri. E ainda não comprou o Sofilike. Pode apostar nesse aqui, que você vai sentir aquele cheirinho nostálgico do passado. Eu passo nele e passo em mim também. E por último, esse daqui que é da Frozen. Que eu ganhei e eu deixo nas coisinhas dele. Eu uso, ele usa também. Vou dizer a mesma coisa. Apesar de ter duas meninas aqui e serem princesas e tal. Não vejo nenhum problema de usar nele. Perfume pra mim não tem gênero. E eu não tenho esse tipo de preconceito. Perfume muito gostosinho também. Um floralzinho refrescante. Ótimo para o dia a dia. Então, gente. Essa daqui é a mini coleção de perfumes do Theo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.